Dieguinho, foi pra lá, foi pra cá, pintou o corte por baixo, é a vez do Minas contra-atacar Tentativa ali do João Lula E linda a defesa Que defesa do Willian, hein? Atura na esquerda, vem aqui pro João Inville Daniel japonês na partida Olha o chute, teve desvia, escanteio João Inville, que era o primeiro gol no jogo Tá aí a batida Consecutindo as emoções da Liga Nacional de Futsal com a gente Olha a abertura, quase quase o gol Bola aberta na direita Pro João Lula Agora o Minas E o João Inville tentando de tudo quanto é jeito, o gol Pode ser agora, três contra um, abertura na direita Sai do gol Mais a defesa Tava esperando esse mole do Minas Tá aqui na equipe do Minas Chegada pode ser perigosa Nada feito Vem João Inville, Daniel bateu em cima na marcação Bola sobrou, Dieguinho Gol Aí o Minas perdeu a bola Blitz Pra cima Da equipe do Minas A roubada de bola Tentou o primeiro O Daniel Ferreira A bola bateu na marcação Sobrou pra ele Dieguinho Que abre o placar Um Joinville Zero para a equipe do Minas São as histórias do futsal É, a equipe do Joinville no momento tem sido nos contra-ataques A abertura na esquerda Olha o Joinville chegando Pátio Pintal Segundo Xuxa Tentou Nada feito Olha o contra-ataque Do Minas É lá e cai Cai lá Que jogo é esse Meus amigos Primeira chance do Xuxa Pra você Grande defesa do Anderson E já no contra-ataque A bola lançada Caiu a marcação Abriu Na esquerda Cruzamento Pro chute Pita Pita Não tava tão organizado São bolas roubadas Ali o lance Quando o Daniel é japonês Ele entra na parte Olha a chegada do Minas Recuperação do Joinville Cruzamento Teve o corte no meio do cabelo Joinville quer um empate O Minas O jogo é bom demais De novo pra você A jogada ali do Daniel Ele buscava o cruzamento Procurando o Igor Quase, quase a bola chegou